O mestre Arthur Quioro apresentou dados atualizados até 30 de maio. Este ano já passa de 1 milhão o número de casos de dengue no país, com 378 mortes. Pelo critério da Organização Mundial de Saúde, com mais de 300 casos por 100 mil habitantes, trata-se de uma epidemia. Este é o caso da região centro-oeste, com 787 casos por 100 mil, e da sudeste, onde a incidência é de 775. A epidemia atinge 9 estados. Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins. Em comparação com a epidemia de 2013, houve queda de 22% no número de doentes no país. Já em relação ao ano passado, os casos de dengue aumentaram 148%. Se o Brasil tem uma incidência que ultrapassa 300%, nós estamos vendo uma epidemia ainda que esteja localizado, concentrado em duas regiões. O ministro explicou que quatro laboratórios farmacêuticos atualmente trabalham no desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Um deles, Sanofi Paster, já solicitou o registro da vacina à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas isso não significa que o problema da dengue esteja perto de uma solução. Algumas notícias que têm sido colocadas que nós teríamos possibilidade de ter a vacina já para o verão que vem, são absolutamente infundadas. Se tudo der certo, é muito mais seguro, se tudo der certo, que nós tenhamos a vacina para 2018. Mas criar na população brasileira a expectativa de que nós vamos ter a vacinação disponível para 2016, não é correto. Eu gostaria muito de uma vacina brasileira, que eu acho que é muito importante para nós. E nós temos dois institutos reconhecidos que estão desenvolvendo a vacina. Enquanto nós não tivermos uma vacina realmente eficiente, nós temos que apostar na prevenção. Na hora de fazer a prevenção, esses municípios não têm recursos. Nós encontramos e fomos para cima, porque nós acabamos tendo acesso a esses dados, de sobra de recursos para essa ação contra a dengue nos fundos estaduais e fundos municipais de alguns estados e alguns municípios.